Oi, meu nome é Vitor, tenho 27 anos, estou aqui de Santo André, trabalho muito tempo sentado com edição de vídeo e acabo sentindo uma tensão na coluna. Oi galera, meu nome é Rafaela, eu sou o quiroprexista aqui na Queroquírio de Moema. Hoje eu vou ajustar o Vitor, fazer a avaliação dele, a gente vai conversar um pouco e provavelmente passar algumas orientações para ele, porque ele é editor de vídeo, então fica muito tempo sentado. Vitor, seguinte, vou anotando algumas coisas importantes que eu achar aqui no meu tablet, mas me conta um pouco mais sobre você. Você trabalha há muito tempo? Há quanto tempo fica mais tempo sentado? É o seu dia a dia? Ah, eu passo o dia praticamente sentado, trabalho das nove às seis, seis e meia mais ou menos, e aí esse é o período que eu fico sentado. Faço bastante academia também, talvez esteja pegando um pouquinho na lombar. Ok, e você já ouviu falar de quiroprexia? Já. Já? O que você ouviu falar? Ou o que você costuma... Não, eu já recebi os vídeos, já tinha visto no YouTube, recomendado assim, e aí eu conheci por lá, já vi alguns vídeos e... É isso, até a curiosidade ali no geralzão. Beleza, ok. Você costuma fazer a academia todos os dias da semana? Tem algum dia específico? Eu faço cinco dias, segunda a sexta. A sábado também, só domingo que não, na real. E você sente que isso melhora seu desconforto? Melhora. Melhora bastante? Principalmente quando eu faço mobilidade, essas coisas, eu sinto que dá uma aliviada boa. Academia, então você faz a parte de musculação, mobilidade, alongamento, cardio. Tudo certinho. Tá? Maravilhoso. Então isso daí era uma das primeiras coisas que eu ia me preocupar pra gente conversar, por quê? Geralmente a gente só faz o alongamento ali, às vezes, uma coisa mais rara, ou até mesmo se preocupa muito em... Vou ganhar musculatura, né? Aquele projeto do verão. Sim. Mas não é só pra isso na academia. A gente precisa também, né, então trabalhar com todas essas outras partes pra manter a saúde, estabilidade de coluna, movimento. Então, muito bem, parabéns. Com relação a pausas ao longo do seu dia, você é uma pessoa que você senta e fica muito tempo trabalhando, ou não, a cada meia hora eu vou pegar alguma coisa... Não, eu sento e fico lá. É isso, vai lá, fala assim, opa, tchau, beijo, trabalha em casa. É, eu vou ver, já é seis horas da tarde. Meu Deus do céu. Tá, entendi. Alimentação, como que é? Segue dieta, bebe bastante água? Não, não sigo nenhuma dieta, mas eu bebo bastante água. Isso eu faço legal. Beleza. Beleza. Me aponta a região que você sente mais desconforto aí, geralmente. Bem aqui nessa parte e talvez, às vezes, eu sinto um incômodo bem aqui no meio aqui. Mas aqui em cima também. Tá, então são essas duas regiões. Beleza. Como você já viu alguns vídeos de quiropraxia, já ouviu falar também de alguma explicação ou você só vê vídeo de ajuste? Só de ajuste. Só de ajuste? Beleza. Vou explicar algumas coisas importantes. Primeira coisa, a coluna faz parte da nossa vida, do nosso corpo, serve pra sustentar ali, né, e proteger a nossa medula. Como você já ouviu falar algumas coisas, então eu sempre gosto de mostrar, principalmente aqui. Quando a gente olha ela principalmente de frente, a gente vai falar de alinhamento. Mas uma coisa que eu já notei de você sentado é como você tá forçando essas curvaturas naturais. E como você falou assim, olha, às vezes eu começo a trabalhar, vou direto, às vezes só vai para mesmo pra almoçar, mas você volta ali, às vezes a postura no dia a dia não vai ser ideal, tá? Então, se preocupar com a ergonomia e principalmente com a saúde dessas articulações. Por quê? Se eu começo, então, a ter um problema nessas curvaturas naturais, eu vou sobrecarregar sempre mais um ponto do que outro. Então, talvez é isso que você tá começando a sentir. na transição aqui da lombar, né, então que a gente vai ter do meio das costas aqui pra lombar e principalmente aqui no iniciozinho, né, que é a transição do quê? Do nosso pescoço pra torácica, tá? A gente fica muito assim, tá? E aí, me fala, você trabalha com o ambiente ergonômico ou é mais olhando pra baixo? Não, meu monitor já fica alto, só que acho que é meio inevitável, uma hora a gente tá... Já tá ali descendo e vai assim... Mas até puxa a cadeira, joga ela um pouco pra trás, assim, pra, sabe, pra eu jogar o peso na parte de cima aqui das costas, pra ver se dá uma melhorada. Ok. Segunda orientação, então, prestar atenção em como que você tá fazendo isso ao longo do dia. Então, quando eu terminar de te ajustar, eu vou te passar algumas dicas, eu acho extremamente importante, porque não só o monitor que a gente vai prestar atenção se tá certo ou não ao longo do dia, a gente também precisa observar em como que a gente vai escorregando ali pra trabalhar, tá bom? Beleza. Vou avaliar a sua postura agora, falar algumas coisas sobre Kiro, mas depois a gente senta de novo e eu converso contigo. Beleza? Bora. Vitor, primeiramente eu vou pedir pra você fechar o olho e caminhar no lugar. Então, relaxa o braço, caminha um pouco. Boa. Pode parar, abre os olhos e aí mantém essa postura. Beleza. Ok. Costuma sentir muita dor de cabeça? Não. Não, tá tranquilo. Ok. Fica muito tempo assim olhando pro celular, geralmente? Não muito, mas... Mas é o mesmo contador. É o mesmo contador. Ok. Vira de lado, por favor, pra cá. Isso aí. Perfeito. Aqui, o que que eu vou observar principalmente? Como que está a sua curvatura do pescoço, então da cervical. Como que eu observo isso? Sempre olhando a orelha. Então, a gente vai olhar esse alinhamento, o ideal seria que ele estivesse acompanhando o seu ombro. O que que eu vejo aqui? Aqui tá o seu ombro e aqui tá a sua cabeça. A gente tem um belo vão aqui. Você falou que você é de Santo André, né? Então, sabe? Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Literalmente. Pode ter um pouquinho. Vai ser isso. Tá. Isso vai ser muito atrelado à postura no dia a dia, mas principalmente em como que sua cabeça tá memorizando a sua postura. Tá bom? Então, isso vai me preocupar bastante. Aí a gente vai avaliar a sua cervical, ajustar e aí eu te passo alguma orientação. Com relação às suas costas, aqui a curvatura da sua torácica, do meio aqui das costas, tá ok. Tá saudável. Aqui embaixo que a gente vai conversar um pouco. Então, quando eu vou avaliar a curvatura, eu vou observar que a gente tem uma tendência a aumentar mais aqui pro final. E principalmente aquela região que você falou, né? Que é essa transição aqui. Porque a gente tá forçando a mais pra gente tentar manter a estabilidade pra chegar aqui no final das costas. Tá bom? Então, vamos se atentar. Vou ver aqui que a gente vai precisar também te ajustar pra gente devolver aí esse equilíbrio das articulações. Tá bom? Ok. Pode deitar na maca. Vitor, respira a tonda. Relaxa bem o corpo. Solta. Eu vou começar então a avaliar as suas vértebras e sua coluna. Se você tiver alguma região sensível, me avisa. Tá? Tá? Começando com as pernas. Relaxa bem? Solta bem? É isso aí. Ok. Primeira observação que eu tenho pra fazer então, quando a gente faz esse primeiro teste, a sua perna direita, ela é mais curta. Pode ser relacionado à forma que você senta no dia a dia, se você tem a tendência, às vezes, também de cruzar as pernas. Porque aí a gente sempre vai avaliar esse equilíbrio do quadril. É isso que faz geralmente essa perna desalinhar no seu caso. Tá bom? Não, eu faço isso mesmo. Olha. Você vê que o quiropréxia está não perguntando muita coisa, né? A gente já vai vendo que a coluna fala bastante. Ó, seguinte. Essa região realmente da transição a gente tem um ajuste pra fazer, tá bom? Então, aqui é bem o final, tá bem sobrecarregado. Eu sinto também um pouco mais quente a região, como se tivesse um início de inflamação aqui, tá? E aqui mais a região do meio. Temos outro ajuste pra fazer também. E aí eu sinto bastante. Aqui tá, ó. É sensível quando eu faço isso? Não. Sensível, tipo, de doer, assim? Isso, meio dolorido? Não. Pra esse lado também. Esse mais, eu acho. Esse mais. Vou pedir pra você virar de lado pra cá, pra gente começar ajustando o seu quadril. Então, só te posicionando. Aqui, vou pedir pra você segurar o seu cabelo. Ótimo, perfeito. Essa perna, olha só. Pessoa que já viu bastante vídeo, né? É viciado. Vem um pouco mais pra baixo. Oh, pra baixo não, desculpa. Pra frente com o corpo. Boa. Aí. Muito bem. Aqui, então, eu vou te segurar. Você não vai cair da maca. Pode ficar tranquilo. E aí eu vou te virar de lado. Depois faz um impulso. Bem. Ótimo. Respira fundo. Solta. Boa. Solta. Boa. Tente de barriga pra cima. Pra ficar aqui no recheco. Vitor, essa perna você vai dobrar. Coloca o pano na maca. Perfeito. Seu abraça e segura os seus dois ombros. Maravilha. Ótimo bem. Vou te virar de lado. Pode deixar aqui. Que eu faço o movimento, ó. E pode ficar tranquilo também que eu estou te segurando. Aham. Aqui, ó. Boa. Dá um medinho, né? Mas o chão não passa. Boa. 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 Eita, que crocância. Troca. Três vezes. Três vezes. Caraca. Boa, hein? E mais uma vez aqui. Respira bem o fogo e relaxa bem. Então, pedi pra você deitar de barriga pra baixo. Vamos rechecar a perna, ver como que tá. Nossa, se você não virar já foi estranho. Todo crocante. Ótimo. Relaxa bem a perna. Muito bem. Ai, maravilha. Melhorou bem, hein? Muito bom. Então, só pra garantir aqui que a gente vai devolver essa mobilidade 100%, vou fazer o estímulo com o drop, tá? Então, esse dispositivo ele eleva, quando a fogo tá, ele vai descer e fazer esse barulho. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora sim. Aos pouquinhos, desde de barriga pra cima, por favor. Ó, sentindo aqui a sua cervical, o que me chamou mais a atenção. Aqui em cima, do seu lado direito, tá? Então, a gente tem uma C2 pra ajustar. E aqui embaixo. Principalmente aqui embaixo, eu tô sentindo uma tensão que ela vai vir aqui um pouco pro ombro, tá? Eu tô abaixo do braço. Isso aí. Muito bem. Tá bom. Vai relaxando, respirei o fundo. Vou começar aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Ih, tá e como é crocante. Eu gosto que nem os cachorrinhos. Muito bom, muito bom. Vamos pra esse lado. Perfeito. Comentários positivos, né? Porque avaliação de quírio não é só bronca, tá? Sim. Então, o que que eu anotei? Sua coluna, não geral, ela tem uma boa mobilidade. Então, é mais essa questão de detalhes, de a gente prestar atenção na sua rotina, seu dia a dia, a forma que você realmente tá sentando, levantando, intervalos. Por quê? Você já é uma pessoa que faz bastante atividade física, então isso é muito importante. A alimentação sua tá ok, né? Igual você falou. Bebe bastante água. Então, ótimo. São coisas que a gente sempre fala desse estresse químico. Por quê? Muita gente só acha que coluna é, ah não, preciso ajustar e acabou. E não, a gente tem um total ali, né? Então, a crioprexia, ela vai ser uma união de todas as coisas. Os nossos hábitos de vida, como que a gente tá, então, memorizando isso lá na nossa cabeça, no nosso cérebro, tá? Porque quando a gente começa a ajustar e manter uma frequência, a gente vai quebrando certos padrões e trazendo mais qualidade de vida no geral, tá bom? Eu te ajustando hoje, eu quero que você note como vai ser a academia, como que você vai dormir. Então, tudo isso também vai influenciar, tá? Ok. Aos pouquinhos, eu vou pedir pra você virar de lado e se sentar na maca com calma, por favor. Olha. Boa. Ó, a forma de levantar tá certíssima. Muito bem. Ok. Então, você sentiu que o pescoço tá mais leve. Aham, tava acostumado errado. Aí agora que tá certo. Parece diferença. Dá uma diferença. Boa. Ok. Primeira orientação, então, que eu tenho pra te dar. Principalmente quando você for ficar em computador. Nota, se você não vai, então, começar a anteriorizar essa cabeça pra frente. Porque eu acho que é uma das coisas principais, olhando pra sua postura, sabendo como você trabalha no dia a dia. Intervalo. Eu sei que às vezes a gente vai pegar ali e ficar numa imersão lá dentro ali do serviço, principalmente edição de vídeo, né? Porque parece que a gente começa e nunca mais termina, né? Então, é muito importante você observar isso também. Então, pega cada uma hora, levando um pouco, dá uma pausa. Se você tiver, por exemplo, um instrutor físico pra te falar assim, olha, faz um alongamento, um exercício de mobilidade dentro do seu dia a dia, vai te ajudar muito mais. Por quê? Sua coluna, ela tem mobilidade. Então, ou seja, você é uma pessoa saudável nesse sentido, tá? Mas a gente vai precisar aqui, ó, se atentar, né? A tudo que você já tá fazendo agora, tá? Forma de sentar. Como que você costuma sentar assim no dia a dia? É, eu fico... Eu sento e... Aí tem o apoio, né? Do braço e segurando o teclado e... Tá. Vou te mostrar uma forma, então, pra gente prestar mais atenção. Sabe dois ossinhos que a gente tem lá no meio do bumbum? Então, a gente vai sentar já em cima deles aqui, tá? Quando eu sento dessa forma, eu já ajudo a estabilizar automaticamente a minha lombar. Aí, sentou dessa forma, fica mais fácil de a gente manter uma postura saudável de torácica. E aí, a gente vai conseguir manter também aqui, né? Então, braço na altura, né? Da mesa, tudo certinho. Quando você for sentindo que tá fazendo isso, nota como que vai ficando assim. Ou assim, vai escorregando. Eu percebo que, às vezes, eu sento e eu não preencho a cadeira, sabe? Eu sento meio que na ponta, assim. Aí, eu sento, né? Eu arrumo tudo, aí fica melhor. Precisa. Tô mais confortável. Isso. Qualquer coisa, vê se você tem um apoio lombar ali na cadeira específico. Se não estiver, coloca uma almofada. Porque você precisa também estabilizar que... Você é uma pessoa jovem. Então, não é porque a gente tá ali, jovem, agora, que não vai ter problema futuramente. Na verdade, os problemas, eles começam com uma bola de neve. Então, a gente precisa, né? Sempre tá prestando atenção nisso no dia a dia. Tá bom? Fechou. Ok? Curtiu? Curti. É isso, então. Gente, se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui embaixo também, tá? Eu sou quiropraxista aqui na unidade de Moema. Eu atendo no Quiro Plus e também aos domingos. E, principalmente, segue a Quero Quiro no Instagram e me segue também. Tá aparecendo em algum canto aí dessa tela. É isso. Um beijo. Tá aparecendo em algum canto aí.